João Ari e Mirelle estavam se divertindo bastante brincando com Joãozinho. Risadas e brincadeiras preenchiam o ambiente. João Gomes, ao ver a cena, começou a demonstrar ciúmes, querendo também participar da diversão. Ele se aproximou de Jorginho, tentando chamar a atenção e mostrar que queria ser incluído na brincadeira. Enquanto isso, Ari notou o desconforto de João Gomes e, percebendo a situação, correu em direção a ele. Com um sorriso acolhedor, abraçou João Gomes em cima da cama. Oi, amiguinhos! Venham brincar com o tigrinho. Não vão se arrepender porque eu sou o tigrinho da sorte. Sempre ganho muito dinheiro e prometo que vai ser super divertido. Vamos jogar juntos e ter um dia incrível. Galerinha, hoje a sorte pode estar nas tuas mãos. Aproveite e boa sorte. Tentando acalmá-lo e integrá-lo ao grupo. A interação de Ari trouxe um clima de leveza e descontração, fazendo com que todos voltassem a se divertir juntos, sem mais ciúmes. A atmosfera ficou alegre e harmoniosa, com todos participando da brincadeira. Que lindo, né, gente? Essa família se tornou a família séria. Uma família bonita, linda, né? Uma família de respeito. E o Jorginho é tão pequenininho, já é cheia de fãs, muitas fãs. O Jorginho tem até mais que o próprio pai, tá passando a perna no pai de tantas fãs, né, Jorginho? O Jorginho diz, não é à toa que a minha mãe me chama de gostosinho porque eu sou o xodozinho das fãs da web. As minhas fãs me amam. Papai, tô passando o senhor, eu sou mais requisitada.